Oi gente, bom dia, tudo bem aí com vocês? Por aqui tudo bem, graças a Deus. E hoje ainda estamos de folga, o carro já tá cheio, a gente tá indo lá pra minha sogra, nós vamos trabalhar lá um pouco e a noite nós vamos pra festa. Oi! Oi, Icaro! Tem festa na Antinha, festa de igreja, eu já mostrei aqui no canal como é que são essas festas e a gente vai lá um pouquinho hoje. Convido você, se é novo por aqui, deixa o like, se inscreva aqui no canal, deixa um comentário e compartilha o vídeo com alguém, tá bom? Vem com a gente que eu vou mostrar o meu dia pra vocês hoje. Chegamos, o gado tá esparramado, essa nuvia aqui tem uma cor esquisita, que cor é essa, Danilo? Dá um oi aí pro pessoal. Dá um oi aí pro pessoal. E ela tá bonita, olha que gordura. Um marrom metálico com prata dourada, como assim? Uma cor esquisita. É, não é comum um gado, essa aqui não é bonita. Tá muito bonita. Um gado todo, graças a Deus. Né, bonitona? Essa põe o príncipe. Ó, essa aqui sempre foi bonita, desde quando ela chegou. Era a mais bonita delas. Ai, que gracinha. Tá gorda também, né, Danilo? Porque tá parecendo que tá descendo mojo, mas não é não. É que tá aqui. É. Pra cá tem a do Felipe. Esse aqui é o primeiro bezerro que o Nelly deu, não foi? Foi. Que é o que ficou. É, o outro morreu, o outro tendeu. Uhum. Olha isso. Chegar aqui agora, vamos trabalhar. Né, tio? Vem. Vem, senhor. Ó, pra ali tem mais. Tá faltando mais. Ainda tá faltando. Matinho aqui, Daniel. Olha aqui, que a gente acabou de colher lá em cima. Nossa senhora, esse é tão bonito. Calma, né? A gana está aqui embaixo. Eu acabei de almoçar e vou comer rapadura. Não, meu dedo tá sujo. Ó. Pé de chuchu, tá começando a produzir. Daniel, você quer rapadura? Falar em rapadura, pessoal, vocês já viram um vídeo nosso aí, nós fazendo melado? Nós fizemos até um pouquinho de rapadura, né, Daniel? Vou ver se eu deixo o link dele no primeiro comentário pra vocês verem. Nossa, que rapadura massinha. O... Quer aí, Daniel? O Daniel tá tirando um arame aqui, pessoal. Nós vamos lá pra cima arrumar uma taburra, né, Daniel? Hum, mas tá gostosa. Olha isso, o capim já tá brotando. Mais tarde nós vamos arrancar a mandioca pra eu levar e fazer bolo. Nessa folga, pessoal, nós não vamos mexer com o capim que não vai dar tempo. Ontem o carro ficou o dia todo na oficina, né, tomou o tempo. E... Hoje, nós já chegou aqui tarde, né, agora nós vamos lá arrumar uma taburra que tá precisando. Olha isso, a gente fez o silo e o capim já tá brotando. As canas que nós fizemos melado tá crescendo. Será que demora, Daniel, a gente poder fazer melado de novo? Ah, ela paga o setembro, né, essa cana aqui é atrasada. Hum, então vai demorar. Mas eu vou tá fazendo. É muito bom. Olha o tanto de limão nesse pé. Essa cana aí é outra qualidade. Essa cova aqui, né, tá dando pra ver que ela tá muito mais grossa. E ela é outra cor. Outra cor. As outras tá fina. Esse limão aqui, pessoal, você já colheu, né, Daniel, pra nós levar? Ele tá madurando e caindo. Aqui. É, nessa hora aqui, ó, que ele tá bom pra colher. Quando ele tá amarelo, né? Ai! Tem muito já. Olha aqui outro. E olha no chão pra vocês verem que tanto. Também acho que cortou um galho, né, Daniel? Cortou um galho. E deve ser por isso que caiu desse tanto. Mas eles caem e pudrecem. Oi, gente. Agora nós estamos lá no alto. Vamos arrumar uma taburra lá. E... A dona Décaim também com a gente. O ícaro. Chegamos aqui no alto da fazenda. Agora... O Daniel já foi na frente. E eu fiquei pra trás porque eu tava abrindo o coxete, ó. O Filipe não tá com a gente porque ele ficou na festa ontem. E o Daniel levou ele lá. Ele ficou na festa. E hoje é que vai pra casa com a gente. Olha isso. Tem um caminhão tombado lá na ponte. Vou ver se dá pra eu subir ali pra mostrar pra vocês. A dona Décaim veio com a gente. Caminhão de milho, parece. Aí... Agora você tá passando o milho pra outro caminhão. O caminhão perdeu o frio. Aí pra não cair na ponte, ele virou. O Daniel trouxe um pau, trouxe arame. Dá um oi pro pessoal aí da Nodete. Oi. Nós vamos passear. Você correu demais? Mas nós ajeitamos um pouco mais fresco ainda. Tá bom, tá? Saiu do buraco aí embaixo. Pessoal, já chegamos e eu tô fazendo biscoito e queijo, ó. Já vou pôr no forno. Vamos ver como é que vai ficar? Já tá quente. Forno igualzinho, meu, ó. Pessoal, já tá pronto. Esses biscoitos não podem deixar rosar muito, senão esse fica duro. Olha isso. Dona Nodete já passou um cafézinho pra nós. E eu vou pôr essa outra forma, ó. Eu tô indo ali agora no lago, que o Ícaro, mas a Dona Nodete tá lá, tá pescando. Ele me chamou pra ir, eu falei, eu vou esperar os biscoitos primeiro e eu tava deitada. Tentando descansar um pouquinho, né? A gente fica, igual eu falei pra ele, a gente fica cansada. O mês passado praticamente a gente não teve folga. E ontem eu andei na cidade, meio-dia foi. Depois eu fui pra casa, fui gravar pra vocês, lá pro Instagram. Não sosseguei. Eu tô vendo ali que chegou um gado, ó. Eu não sei se o Daniel tava vindo, que ele foi procurar uma que tava com bicheira. Vou ficar de olho que às vezes eu vou lá ajudar, né? E uma coisa que eu queria falar com vocês, o tanto que esfriou. Os últimos vídeos eu tava mostrando que lá em casa tinha chovido. Então choveu pra poder cair deada, porque já esfriou. Tá muito frio. Me conta aí onde vocês estão morando se tá desse jeito. Tô vendo que tô fazendo barulho, tem bezerro ali. Oi, amores. Tá frio, né? E aqui tá gostoso que tá quente, porque dentro de casa tá um frio. O ícaros que vê peixe até... Sabe quando a gente tá indo pra cidade que passa lá perto da... Na Iara, que tem aquele casarão amarelo, beirando a estrada. Aí passa lá e ele olha o lago e fala que avista peixe lá. Não, tem peixe lá. Ah, tem. Passando, correndo de carro, você acha que enxerga. Tem, é. Nossa, eu acho tão bonita aquela casa e não tem ninguém morando lá, né? Mora aí embaixo, né? Numa casa que tem do lado. Numa casa. É. Ele é funcionário. É. Deixei as lá que o ícaro ainda tá brincando. Agora eu vou lá na minha casa. Ver minhas flores, que eu gosto muito. Já vi que tem uma suculenta lá de flor que tá a coisa mais linda. Vou lá mostrar pra vocês. E depois eu vou voltar e tomar um banho mais cedo. Aqui na roça tá muito frio. Aqui tem um córrego, né? Que passa aqui e passa um aqui no fundo. Então é muito frio. Oi, lindeza. Olha o tamanho. Essa aqui é a do ícaro. Só um pouco do gado aqui. Aqui. O Daniel tá mostrando hoje. Tem um caixa de banana marmelo, um prata e um maçã. Só que esse do meio é capaz de ainda vingar. Agora os outros dois pode ser, né? Porque agora na época da seca, cajeada, né? Olha o zipe. Vamos ver se vai ficar bonito igual o ano passado. Olha ali. Esse acho que é o prata e aquele ali é o maçã. Maçã, acho que não teve aqui ainda não. Acho que é a primeira vez. Ou se teve, não é da minha época. Vamos ver se vai vingar. E esse aqui, ó. Os passarinhos já estão comendo ele. Esse pé de laranja tá bonito? Dois pés de laranja que eu plantei no lugar errado. Plantei eles. Plantei as bananeiras. E plantei aquele ali debaixo do pé de goiaba. Aquela goiaba ali é boa. Não pode cortar. Sujo aqui. Mas, quando tiver morador, né? Aí a gente cuida de novo. Porque do contrário, não dá pra ficar cuidando de dois lugares. Ó, esse pé aqui tá perdendo as folhas lá em cima já. Aquela linda demora, ó. Também é cor de rosa. Vamos ver se ele vai produzir assim, ó. Olha como essa árvore tá bonita. Essa grama tá tomando conta, ó. Se tomasse conta de tudo, seria bom, né? Olha isso. E ela tá grande, viu? Eu lembro que eu ficava cortando ela pra ela não crescer tanto. Porque ela é uma árvore que quebra fácil. Então, não pode crescer demais. Se não cai, quebra em cima da casa, né? Olha isso. Que lindo desses cachos. Vou mostrar pra vocês. Aquele carrinho tá no mesmo lugar. Eu não tirei porque eu não arrumei ninguém pra levar ele pra mim. E também vou deixar ele no sereno, né? Ele pega uma aguinha aí do sereno. E olha isso, gente. Olha essa flor. Ah, não tá dando pra focar direito. Mas ela é muito bonitinha. E vai abrir muitas. Muitas, muitas, muitas. Aqui tem mais. E olha como tá grande isso aqui. Ela é desse aqui que cresceu. Isso aqui também vai dar a flor, ó. Não dá pra focar. Essas orquídeas eu não quis arrancar tudo e levar. Olha quanta muda tem. Olha isso. Muda, flor, ó. Muita muda. Muitas flores. Pra ali também. Olha esse vaso aqui, como é que tá. Isso aqui tá no toco, né? Aqui tudo tem. Isso aqui é um vermelho claro, pelo jeito. Todo lugarzinho tem. Olha o gado ali, tem um trator. Pessoal, já dei uma aguadinha nos pés de laranja. Tem uma mangueira, tá vendo? Até tava sem água aqui. Aí eu... Já aguei. Já aguei. Dona Odete tava vindo aguar todo dia. Aí hoje o cara não precisava vir aqui. Eu jaguei eles. Tem um pé de amora. Aquela amora preta. Vou passar aqui pra ver ele. Porque eu sou apaixonada nessa amora. Lá embaixo, antes de cortar o pé, tinha produzido muito. Já era o segundo ano. É o segundo ano que ele ia produzir muito. Porque o primeiro ia produzir o pouco. E agora o que tá sobrando é esses pés aqui. Tem um ali. O outro aqui. Achei que era flor, mas não é não. E tem um lá, ó. Se o Daniel não for fazer nada aqui, fazer esse cantinho aqui das amoras. Porque ele é muito bom pra produzir. E ela é gostosa. Pra suco. Pra geleia. É, tem dois pés. E a minha framboesa não pegou, né? Então, quando eu puder, comprar a outra muda. Olha isso. Que dia bonito. Mais frio dentro de casa. O sol tá quente. Ó. Oi, pessoal. Hoje já é outro dia. Ontem eu esqueci de finalizar esse vídeo com vocês. A gente já tá aqui, ó. Pra fechar as vacas. São seis horas hoje. A gente levantou mais tarde. Que a gente passou na festa ontem. Lá na Antinha. E agora a gente vai tirar o leite. A gente vai fechar as vacas. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse mês a gente ainda vai ter mais duas folgas. Se Deus quiser. Mais no final do mês. A gente não pega tudo junto. Pra gente não ficar muito cansado no final do mês. Igual a gente ficou mês passado. Então daqui uns dias vamos ficar de folga de novo. E eu mostro pra vocês, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Desses dois dias de folga. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo aqui na fazenda. Tchau. 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 Obrigado.